Olá, eu sou o Newton, e no vídeo de hoje a gente vai fazer uma análise, eu vou ensinar vocês, né, vai essa playlist, com certeza esse vídeo vai para a playlist de Aprenda X Infinity do Iniciante ao Pro, tá? Lembrando, essa playlist tem muita coisa, muito conteúdo sobre X, então se você caiu nesse vídeo de paraquedas, volta lá na playlist que eu ensino do básico ao avançado, não sei se já, é, já tá no avançado, já tá no avançado sim, então... Nesse vídeo eu vou mostrar uma gameplayzinha que eu fiz, se você quiser ver mais vídeos sobre X Infinity, conteúdo sobre, conteúdo de aula, né, aulinha sobre X Infinity, se você quiser marcar uma consultoria também, me chama aí no Discord, tá, os links para qualquer contato comigo tá na descrição, e basicamente esse vídeo aqui vai ser, vai ter o foco em fazer Outplay. O que é uma Outplay, né, para quem não conhece termos de jogos, né? Outplay é quando você faz, vamos supor, o seu oponente ele faz uma play boa, o seu oponente ele pensa bem, ele pensa bem, ele fala, vou fazer essa play que essa play vai ser boa, só que aí você pensa que ele vai fazer, você meio que adivinha que ele vai fazer essa play que é boa dele fazer naquela hora, você faz uma play que caltera essa play, é meio que uma counter play, por assim dizer, né? Você faz uma play que vai tirar a vantagem dessa play que ele fez. No vídeo que eu vou mostrar aqui pra gente, pra vocês agora, eu acabei de fazer essa partida, né, eu tava em live agorinha, lembrando, nossa gente, lembrando, estou arrecadando doações, preciso de doações pra pagar a cirurgia do doguinho, né? Então se você tiver querendo rifar, participar da rifa, né, ou fazer uma doação também, eu tô rifando um time de escolinha, tá? Não tô rifando o time, eu tô rifando a vaga na escolinha, né? E também vou rifar duas aulas minhas, duas consultorias, tá? Então, basicamente é isso, e vamos lá. Vamos soltar aqui um pouquinho? Eu sei que eu não concluí alguma coisa que eu ia falar, mas eu sei que ela não era tão importante assim, então me perdoem. Teve galera aí que eu fiz consultoria em um dia, e o outro cara fez 17 vitórias, tá ligado? É bem recente. Nossa, parece que deixei essa parte sair sem querer, hein? Nossa, deveria ter começado aqui. 9 e 1 de 47, Rodrigo. Galera, eu vou deixar a partida aqui rolar, tá? Deixa eu só... Ok. Eu vou deixar a partida aqui rolar. Vocês, eu vou focar no momento da outplay, tá? Eu acho que eu não vou tentar enrolar tanto assim esse vídeo. Até porque eu também não tô com muito tempo pra isso, eu tenho que cuidar do cachorrinho. E, basicamente, galera, olha só. A gente vai fazer uma gameplay padrão, certo? Até chegar o momento que a gente realmente fez uma play que seria muito, muito interessante. Vou deixar a partida rolar. Prestem atenção nas coisas que forem acontecendo, tá? Eu jogo uma goda, eu acho que eu jogo uma goda. Com certeza, eu jogo uma goda, filha da mãe. Não jogo uma goda, ok. Ok. Queria aprender mais antes de jogar as 20 energias na arena. Entendi, Luna. Tô com 1.3, não tô jogando muito na arena porque ainda tô upando os X. Pois é, o que que acontece? Eu poderia muito ter jogado uma goda terror chump, né? Eu economizaria um esforcinho legal. Agora ele tem 3 cartas. Pá. Nesse momento aqui, eu já tô pensando em uma provável outplay, tá? O que que eu pensei? Será que ele vai subir mais escudo? Se ele subir mais escudo, eu preciso jogar mais uma carta. Isso aqui já não é o foco principal da partida, tá? Mas isso já é um exemplo de outplay, de counterplay, assim, que você pode pensar nas suas partidas, né? Pensa, o que que o cara pode fazer agora, entendeu? Será que ele pode, será que ele tem a chance, se você contou as cartas dele, você sabe se ele tem a chance dele subir muito escudo ou não, tá? Então, basicamente, eu fiquei me perguntando, será que ele vai subir muito escudo a ponto de eu não conseguir matar ele ou não? Cara, eu acho que ele não vai matar esse bicho meu. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que eu deveria garantir essa aqui, ó. Se eu jogar essa aqui, eu não puxo uma cartinha a mais no foco. Salve, Leonardo. Como é que você tá? E aí? Pois é, Luna. Quantas vezes você já jogou a arena? Uma perguntinha muito importante. Olha lá, ele subiu muito escudo ainda. E aquela cartinha que eu joguei... Talvez ela fosse realmente muito necessária. Entendeu? Olha lá. Se eu tivesse jogado só aquelas duas, eu ia ter economizado uma energia, mas o que eu perdia por não ter matado essa planta era mais forte, né? Por assim dizer. Beleza. Vou ficar forçando o cara. Ficar forçando o cara e é isso, entendeu? O pai voltou. E aí, Felipe? Você fala comigo? Perder, perdeu. Aqui? Não sei. Aqui eu não sei se eu perdi, sinceramente. Tem chance de eu ter perdido. De eu conseguir perder essa aqui, quer dizer, né? Por exemplo, agora eu não vou fazer a tinta que eu deveria. Mas, ao mesmo tempo, o cara vai ficar me atacando o tempo inteiro. Então. Empresta cinco mil aí pra eu montar a minha conta, empresta, mano. Quer o quê? O braço também? Quer tirar uma foto? E eu imprimo por você, pra você? Esse crítico foi uma merda. Esse crítico quase acabou com qualquer chance de realmente ganhar que eu tinha, viu? Ele ia me complicar bastante. Mas a outplay começa agora, gente. Quando a pessoa dele ficou com essa vida, eu olhei pro pássaro dele, eu já vi a carta que ele tinha ali. Eu já pensei, o quê? Ele pode fazer isso. Ok. Até o momento, eu não tinha considerado a possibilidade. Mas eu tava pensando, de qualquer forma, eu vou roubar a energia dele. Vou roubar a energia dele com a minha antena e isso tá massa. Ok. Se ele colonizar uma energia agora, é muito bom pra mim. Se ele me atacar lá atrás, também é bom pra mim. Se ele confiar na besta, é bom pra mim. Ele vai puxar. Ele vai puxar, não vai? Ele vai puxar. Ele vai puxar. Essa é a importância de pensar com calma. Levar tempo pra pensar. Não que você necessariamente vai precisar levar... Vai precisar demorar aí anos, né? Pensando todo round, né? Mas, pense com calma antes de tomar uma decisão. Pode ser que no finalzinho, você lembre de alguma coisa que vai alterar a sua gameplay. E essa gameplay alterada que você vai ter, essa alteração da sua gameplay que você vai ter, pode ser o que vai fazer você ganhar o joguinho, ok? Enfim, olha só o que eu fiz. Vocês vão ver, né? Mas, enfim. Eu mesmo faço muito isso, tá? Eu mesmo, na hora que eu tô ali, às vezes o tempo tá acabando também, e eu clico no botão. Quando eu clico no botão, eu penso, vixe, podia ter feito outra coisa. Entendeu? Então, tentem sempre levar um tempo, pensar em todas as possibilidades o mais rápido possível. Só depois que você tiver certeza do que você faz, você finaliza, pega suas cartas e vai pro próximo. Esse crítico foi inútil, tá? Não ia fazer diferença na minha vitória. Ele puxou. Ele puxou. O que ele fez? Ele jogou a carta de aroma, né? Ele pegou a cartinha de aroma ali, e ele atacou ela, não pra dar dano necessariamente, mas pra salvar essa besta. Entendeu? Porque essa besta morreria com uma carta minha. Se eu jogasse uma carta só, ele ia acabar comigo. Iria, basicamente, acabar comigo. Porque ele ia matar o bicho, ele ia ter mais carta, ele ia ter o pássaro com a vida bem maior, ele ia ter mais tempo pra jogar em cima de mim. Ele não ia estar com fear lá no pássaro dele, entendeu? Então, basicamente, galera, o que eu fiz aqui foi justamente reconhecer a possibilidade dessa jogada, reconhecer o nível do jogador que eu tava, tá? Porque, às vezes, quando você sabe a forma que o jogador oponente é, ali a gente já tá numa quantidade de troféus, apesar de ser só o terceiro dia, né? A gente já tá aí nos 1.800 troféus. Então, aqui a galera já começa a pensar mais nas coisas. Então, eu sabia que tinha muita chance, até porque eu sabia que ele tinha as pigeon posts, a eggshell, ele tinha as eggshells ali, então, tinha muita chance dele querer salvar essa besta. Essa besta viva é uma coisa que ia ganhar, era a única possibilidade dele ganhar o jogo, na verdade, né? Porque o pássaro contra dois dusks sozinhos, ele não ia fazer nada. Então, eu sabia que ele tava sem saída, e que ele, muito provavelmente, 99% ia querer salvar essa besta jogando a eggshell. E aí, a besta dele ia matar o meu bicho, e aí, ele tinha mais chances, né? Eu acho que depende muito, né? Poderia ser, sim, que ele ganhava. Na verdade, ele tinha muitas chances, sim, de ganhar, viu? Porque ele juntaria carta, e esse pássaro aí com muita carta, ele acaba comigo, viu? Enfim, é... Basicamente, eu previ. Previ que ele ia querer salvar a besta. Ataquei todas as cartas, impedi o pássaro dele de começar atacando em mim, ó. E pronto. Basicamente, agora eu tenho garantido aí que eu vou dar dano nessa besta, e depois no pássaro. E eu não preciso nem me esforçar muito pra isso. Joguei duas cartinhas ali, pra caso ele me ataque. Olha que ganha! Olha a altplay, família. Olha que isso! Uma emoção demais. Uma emoção demais. Uma emoção demais. Ah, não... Falei que não devemos nos importar. Nossa, ok. Nossa, do Deus. Eu vou clipar essa... Eu vou clipar... Eu vou clipar... Você que está vendo esse vídeo nesse momento, essa foi a play que me inspirou a fazer o vídeo que vocês estão vendo no exato momento. É isso. É isso, Fábio. Meu Deus, meu Deus. Eu não pensei em sincronizar isso. É só a mania minha de finalizar as frases falando nisso. Então, galera, pensem bem, tá? Pensem bem em todas as possibilidades. Pra ser bom no ex, não é necessário conhecer apenas seu time, não é necessário conhecer apenas as suas cartas. Você tem que conhecer tudo, tá? Quanto mais informação, mais coisa gravada na sua cabeça sobre como as pessoas podem jogar e como elas podem tentar analisar qual que é a melhor jogada pra elas e jogar em cima dessa melhor jogada pra elas, maiores as suas chances de ganhar essas suas partidas e maiores as suas chances de subir o seu ranking. Enfim, galera, eu vou deixar esse vídeo por aqui, tá? Lembrando doações pro dog, tá? Eu vou deixar meu pix na descrição do outro vídeo, tá? No vídeo que eu falo sobre o dog. Então, é só você olhar aí. É o último vídeo que eu postei fora a live, né? É o último vídeo que eu postei. E é um vídeo que tem a thumbnail de um doguinho. Você vai ver. E basicamente é isso. Eu preciso muito dessa ajuda. E caso você queira melhorar aí no X-Infinity, continue acompanhando o canal, tá? Se inscreva, dê like, ative o sininho. Sempre eu tenho lives todos os dias, 9 horas da noite, tá? Agora talvez não tanto por conta da preocupação com o cachorro, mas na maioria das vezes eu vou estar sim online em 9 horas da noite, ok? Papai, amo vocês. Fiquem com Deus na próxima. E eu vou.